Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital. E aproveitando a deixa, eu queria pedir desculpa para a galera que eu fiz um infeliz comentário, falando mais um pobre sem placa de captura, porque o menino lá pegou o clipe sem a Kill Can, então eu fiz esse comentário só na zoeira, mas algumas pessoas lá se ofenderam, uns chegaram a dar like, comentaram me xingando e tudo mais, e eu como uma pessoa pública, realmente não devia ter feito um comentário dessa forma, ok? Então eu peço desculpa, se você aceitar minha desculpa, beleza, se não aceitar eu entendo também, então vamos aí o que interessa, vamos começar aí com o X-Dance jogando Call of Duty Ghosts, ele errou o primeiro tiro na costa do inimigo ali, e pegou um triple, seguido ele nem sabia onde estavam os caras, e aí depois ele pegou ali um dog para fechar sua feed. E agora na nona colocação a gente tem o Mazetto jogando aí na grind, acho que é um team de Fmash, ele pegou um triple e um collateral, ele pegou um 5-man on screen com dois tiros de XPR, parabéns aí pela nona colocação. E agora nós temos o Z-Face jogando Modern Affair 3, pegando um 5-man feed, deu o screen ainda, mas foi meio ruling, mas parabéns pelo clipe, valeu. E agora na sétima colocação a gente tem o SN Razer jogando aí na slams, um team de Fmash também, ele pegou um ali primeiro e depois acertou um cara, e tinha mais dois atrás dele pegando um triple, e ele continuou sua feed ali, pegou mais um, dois, três, e aí vai fechar com as de feed, e errou o tiro, mas depois ele mata o cara, parabéns pela sétima colocação Razer. E agora na sétima colocação a gente tem o SC Kurt também, pegou um 5-man on screen, jogando com a VKS silenciada e com o thermal no COD Ghost, jogando o Drop Zone, parabéns pela sétima colocação Kurt. E ainda tinha mais caras ali, hein meu. E agora na quinta colocação a gente tem o Ares Vien, que pegou também uma feed, semelhante né, as outras aí, foi o 5-man on screen, e ele continuou indo ali em direção ao respawn, matou mais dois caras com a pistola, e aí depois ele morreu, nasceu e tacou seu kill streak ali no meio e pegou um quad de kill camera, velho. Muita sorte, imagina só se ele dá um tiro ali, vale e pega um quad, nossa senhora, ia ser o clipe do caralho. Mas vamos lá, continuando aqui, para a quarta colocação a gente tem o SC Jim, que tava jogando também na Rage com sua balista, mas ele tava jogando um free for all. Ele errou o tiro nas costas ali do inimigo, mas ele não se abalou e foi pra kill feed. Ele pegou todo mundo aí, com uma accuracy insana, e determinou aqui o feed com um turn on, e era pra ser um quad feed que o Kahn, mas infelizmente ele não tinha placar de captura, ou ele não tava gravando no momento, mas parabéns ao clipe, foi realmente muito bom. E na terceira colocação, a gente tem um player de PC, o Exto, eu não sei como é que se fala o seu nome, me desculpa, ele pegou simplesmente um quad de Barrett, cara. Vamos ver o replay aí, do Exto, ou Xisto, sei lá como é que se fala o seu nome, cara, mas foi muito foda o seu clipe, uou, parabéns. E agora na segunda colocação, a gente tem o Dubj, eu já vi esse clipe em algum lugar, cara, mas eu não me lembro aonde, ele tava jogando em um Search and Destroy, no mapa Mission de MSR, com a sua MSRzinha dourada, e foi aí em busca do seu Ace. Ele começou aí o jogo pegando logo dois de início, stunou ali o resto dos inimigos, matou o carinha que tava deitado, e continuou só feed, fechando uma quad feed de Kyo Kahn no Search and Destroy. E esse clipe ficou muito foda, porque não é todo dia que a gente vê um Ace, né, em Search and Destroy, e ainda mais com tanta facilidade, tanta rapidez. E ele aí fechou, na verdade não foi quad feed de Kyo Kahn, foi triple feed de Kyo Kahn, mas mesmo assim, parabéns pelo clipe. E agora na primeiríssima colocação, ficou um player de PC, o Stoned Todder. Ele pegou ali um e dois, mas isso aí ainda não era Kyo Fiji, né, ele foi aí, e a Kyo Fiji começa agora. Cara, olha isso que ele pegou, um Six Man on Screen, parabéns ao Todder, muito foda, esse cara não poderia ficar de fora, vamos ver aí o replay. Nossa cara, é muito foda esse clipe, desculpa aí quem não gosta de clipe de PC, mas realmente esse clipe foi muito bom, e não poderia ter ficado de fora da primeiríssima colocação. Então esse foi mais um Top 10 Q Snipers, galera, espero que vocês tenham curtido, conto com o apoio de vocês, seja dando like, seja dando favorito, compartilhando no Facebook, mandando para os seus amigos no Twitter. Não se esqueça de curtir minha fanpage no Facebook, facebook.com.br vizie, e me seguir no Twitter, arroba vizem43, e no meu Instagram também, vizem43, ok? Então, conto com o apoio de vocês, valeu pelo suporte em todos os vídeos aí, que vocês têm dado, é isso aí, um abraço a todos, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo. Valeu galerinha, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coisa Transcrição e Legendas por Quintena Coisa